Fala pessoal, beleza? Professor Evandro Nunes e hoje eu trago mais uma parte da nossa coletânea de mais de 47 mil mids playbacks. Então não perca, você que gosta desse tema e quer saber mais dos conteúdos, fica comigo nessa aula, vamos que vamos e solta a vinheta aí! Fala pessoal, beleza? Professor Evandro Nunes aqui mais uma vez e hoje eu tenho uma super dica e uma super recomendação de loja de instrumento musical para você que procura comprar o seu instrumento musical na internet. Não compre o seu instrumento musical sem antes conhecer a loja Tecla Center. A Tecla Center é a maior loja virtual de instrumentos musicais no Brasil. Eles vendem todo tipo de instrumento e entregam em todo o território nacional. Eu super indico e recomendo a loja Tecla Center. Acesse agora mesmo o teclacenter.com.br e confira instrumentos musicais novos e usados aí para vocês. E os instrumentos usados pessoal também com garantia, beleza? Fala pessoal, beleza? Professor Evandro Nunes e hoje eu trago para vocês mais uma sequência aí dos nossos mais de 47 mil mids playbacks, né? E se você quiser adquirir, não perca a chance, tá pessoal? Em breve eu vou estar fechando aí essa turma que vai adquirir esse pacotão, tá? Apenas R$100, tá? Mais de 47 mil mids playbacks de vários segmentos aí para vocês. Vocês podem comprar através do Pix ou Depósito. Basta me chamar no WhatsApp que está sempre aparecendo na tela para vocês. Bom, bora que bora. E olha só, vou explicar para vocês aqui, ó. Tem pastas, tá? Por exemplo aqui, ó. Pasta Studio 2, Studio 3, tá? Extra Pack. Pastas que tem uma grande quantidade de mids aqui dentro dessas pastas, tá? Então, antes de você colocar no pendrive, você deve, nessa pasta, fazer novas pastas e dividir essa quantidade para que os mids sejam tocados principalmente, exclusivamente, no teclado ou piano, tá? No computador vai abrir normalmente, mas você faça novas pastas aí dentro dessas subpastas para vocês conseguirem tocar aí no seu piano, no seu teclado, tá? Vai aparecer para vocês essa mensagem aqui, por exemplo, ó. Extra Pack, se eu ler, ó. Ele vai procurar, como tem muita coisa dentro da pasta, né? Ele vai dizer que tem muitos arquivos na pasta. Quer ver? É uma mensagem em inglês que vai aparecer ali, ó. É só um momentinho. Tá procurando, ó. Ele vai dizer assim, ó. Não pode proceder. Tem muitos ritmos dentro de uma pasta só. Então, você faça novas pastas dentro dessa pasta, tá? Onde você vai conseguir ler no seu teclado, beleza? Mas, então, tá. Eu vou descer aqui, então, para a pasta Funk Hip Hop, né? Aqui tem vários funks, né? Em várias pastas aqui, ó. Claudinho e Buchecha, né? Bônio do Tigrão, Carlinhos Brown. Cidade Negra. A Sombra da Maldade, Cidade Negra. Dá uma olhada. E aí, vai, né? Você vai linda aqui, ó. Claudinho e Buchecha. Para quem gosta de funk, hip hop, né? Tem bastante coisa aqui. Fat Family. Vamos ver. Aqui, dá um som. Se você demorar, eu não vou te procurar. Eu não vou, não. Não vou. Eu não vou, não. E aí, vai, né? Gabriel Pensador também tem. Tem letra? Essa, Cachimbo da Paz, né? Cachimbo da Paz, Gabriel Pensador. O Rapa, né? Pepe e Neném também tem. Bom, quem conhece muita música vai aparecer, né? Solove, solove. Isso aí é Claudinho e Buchecha, né? Solove, 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 solove. Aqui tem sossego, Timaya. Ó. Sossego. Isso aqui é lá. Que eu quero sossego. Show de bola. Aqui, ó. Heloísa mexe a cadeira, né? Vini. Isso aqui é velho, hein? E assim por diante, tá? Funk, hip hop e rap. Agora, pasta gauchesca, tá? Essa aqui é uma das pastas muito esperada, né? A música gaúcha. Adeus Sarita. Bodas, Bom Choque, Borgetinho. Tem muita música. Bugio Novo, tá? Vamos olhar aqui. Legal. Dessa pasta de gauchescas, né? Pra quem toca em baile, pra quem toca na noite, né? Tem muita música aqui dentro, tá? Pode acompanhar. Bugio que cantamos a boca Hoje é novo, contando lorota Me trazendo na mala de viagem A bagagem de mil anedotas Diz que veio de um pago distante Onde o diabo perdeu suas botas Vamos jusque, cantamos a boca Hoje é novo, contando lorota No lugar onde pode bugir Com os homens se levantar a cria E aí vai Show, né? Canto alegre Tense E aí vai Outro aqui Na outra versão? Vamos ver Tem a letra também Pra acompanhar se quiser, né? Deixa eu focar aqui Essa é um clássico também da música raúcha, né? Não me perguntes Onde fica uma alegre Segue o rumo do teu próprio coração E aí vai, né? Capricha Gaiteiro, né? Muita música Chão batido Pode mexer no tempo Mais devagar Transpose Mais um pouco Como você quer Deixa eu trabalhar Tadeco no decampo O fole e o corpo Vão acolherado O índio bombeiro É no taco da bota E o destino galapa No sonho acolherado E aí vai É disco velho gosta E aí vai Garotos de ouro Deixa eu botar aqui Tem bastante, tá? Bem legal Tem muito, muito, muito Os mirins Você que procura música gaúcha, né? Tem muita Os monarcas Show de bola Serranos Gaúchesca Polquinha Prenda Quero Rancho Rio E aí vai San Marino Gaúcho da fronteira E aí vai Pessoal Deus da fronteira Tem bastante, tá? Aqui Gaúcho Genro Bom Deixa eu ver E aí vai Grupo Minuano Guri Canaverde Muita música, tá? Kilômetro 11 Mercedita Outra E aí vai A musical JM Bandinha, né? Quem gosta Outra E aí vai Castelhana Na Fihos Os atuais Segunda Domingo E aí vai Baile da Mariquinha E aí vai Monarcas Serranos Outra Aqui Dança do Xote Muita qualidade Mesmo, tá? Os Valdir Caso Magrão Essa aqui É A Querência Amada, né? Vamos ver E aí vai Quem quiser saber Quem sou Essa mesmo Popo Rir Música de quadrilha Sangue Sangue Santa Catarina E aí vai Chegaruts Teixeirinha Terceira dimensão Tem bastante também Outra Muitas Muitas aqui Da Pessoal Terceira dimensão E assim por diante, né? Tordilho negro Música de quadrilha Muito legal Se amar agora é nem Música de quadrilha Muito legal, tá pessoal? E termina por aí, tá? Bastante conteúdo Como vocês podem ver Passando aqui Tem muito conteúdo Mesmo pra você explorar Muitas músicas gaúchas, tá? Você pode voltar aqui Vamos pra próxima página Que é a página 2 Vamos ver aqui Gigapack Vamos dar uma olhada Nessa aqui Vamos ver se vai abrir Se porventura não abrir Porque tem muitos files Depois eu posso Tentar fazer novas pastas Pra conseguir abrir Esse Gigapack aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui De gospel e religiosa Se vai abrir pra gente Alegria do Senhor A nossa força Não, essa não, né? Tá A vida que o Cristo Me criou Bastante música Aleluia Aleluia Aliança do Senhor Muitas músicas lindas Religiosas aqui, tá? Mas tem letra Aí você pode tirar o Tirar o solo, né? Fica seu critério Aline Barros Brilha Jesus, né? Brilha Jesus E aí vai Tem muito? Mesmo, ó Deus Desde o impossível Alto preço É o Shaddai Azaf Borba Ava Maria de Schubert Tem várias Ava Maria aqui, ó Vamos ver essa E aí vai, tá? Banda Reluz Ó, essa aqui também é bem conhecida, né? Como é lindo, né? E aí vai, ó Bom Senhor Ir ao seu encontro Poder chegar Na sua casa Muito linda essa música Batista da Lagoinha Benito Cordeiro Canta Minha Alma Cantai ao Senhor E aí vai, tá? E aí vai, tá? Carlinhos Félix Cassiani Castelfort E aí tá Espírito aí, galera E aí vai, né? Tem muitas músicas católicas Celebrai Deus É meu amparo? Não Não sei Vamos ver Perfeito é quem te criou É aquela Música da Nossa Senhora Mas tem letra aqui? Não Música Celebrai Como não te adorar Cordeiro de Deus Cristina Mel Né? Muitas músicas Aqui também Cristina Mel Presença Né? Jesus Cristo Vai Voltar Cristo Fiel Amigo Cristo Pra Mim Cristo Te Chama Dai Graças Né? Muito conteúdo mesmo, tá? Tem até a música de Natal aqui Então é Natal Muito legal Erguei as mãos, né? Padre Marcelo Rossi, né? Só confio no Senhor Amor evangélica Amor evangélica Firme Grandioso E aí vai, ó Piscina G3 Muito conteúdo, ó Músicas religiosas, ó Saudade E E aí vai, ó Foi na Cruz Frei Fábio É o Frei Fábio Vou cantar E aí vai Dingo Bells, Músicas de Natal também Que é usado na igreja, né? Mara Maravilha Melissa Noite Feliz Nossa Senhora Oficina G3 Exército de Deus Tá? Olhe o Mar Os que confiam no Senhor Padre Irá Padre Marcelo Rossi Várias músicas do Padre Marcelo Rossi Padre Zezinho Aqui, ó Oração pela Família E aí vai, ó Dia Beira-mar Não Certo dia Beira-mar Apareceu Um jovem galileu E aí vai Utopia Olha Clássico, é Utopia Tem letra? Final Oh 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 Vivo na lembrança O aconchego do meu lar No fim da tarde Quando tudo se aquentava A família se ajuntava Lá na pedra conversando Meus pais não tinham Nem escola, nem dinheiro E aí vai, né? Pai Abraão, Pai Celeste, por amor Raça eleita, reis dos reis Rendemos glória, renova-me Reunidos aqui, rudo e cruz Se elegiu Senhor meu Deus, né? Tem várias aqui, tá? E aí vai Vaso novo Vem com José Vem visitar tua igreja Muito conteúdo, tá? São 20 páginas aqui Só de músicas religiosas, tá pessoal? Então vale muito a pena Essa página aqui, tá? Aqui temos uma parte De hinos de países, tá? Vamos ver se vai abrir, tá? Abriu aqui, ó Países do Afeganistão Albânia, Algéria Angola Né? Vários e vários Austrália Bahamas Bangladesh Bolívia Brasil, é claro, né? Meio estranho esse hino aí Não gostei não Desse hino aqui não Colômbia, Dinamarca Vamos ver aqui Equador Inglaterra National Auton Bom, vamos ver aqui França Alemanha Vamos ver a Alemanha Alemanha já está mais parecida aqui Guatemala Haiti Tá? E assim por diante Aqui já tem mais separado Melhorou, né? Deixa eu ver aqui O hino dos Estados Unidos Quero ver se combate E assim por diante, né, pessoal? Hinos de países, tá? Aqui, ó Internacionais Deixa eu ver essa pasta aqui, ó Tá? Tem vários aqui Separados nessa pasta De internacionais, ó Mídias de anime Hinos, né? Atlas Broadway Christian Christmas Christmas Song Classical Country Music Dance Né? Tecnodance Disney Tames Drooms Filmes Tames Hit Songs Tá? São duas pastas aqui Né? Aqui nessa pasta de anime, né? São vários que tem aqui Né? São de animes De desenhos, né? Isso talvez não tenha muito Muito sentido, né? Esses animes Mas pra quem gosta Né? Dentro desse Deixa eu voltar aqui Dentro desse Animes Tem a pasta aqui De Disney Né? Ó Aqui a pasta Disney Interessante Que tem Do Aladdin Dos filmes, né? Simpsons Vamos ver os Simpsons aqui É pra conhecimento mesmo, né? Vamos lá Aqui Hinos Atlas Vamos ver aqui Aqui são marcas, eu acho, né? Vamos ver aqui O que vai aparecer Meio doido Eu acho que são músicas de marcas, tá? All Small Things Ou seja Basket Case Beautiful Músicas internacionais, tá pessoal? Bastante coisa aqui mesmo Dentro dessa pasta aqui De músicas internacionais Broadway Vamos ver O que que aparece aqui Pra gente Aqui é Bela e a Fera Angel E aí vai Bom Tem coisas que não Não vai usar, né? Christian aqui Carry All the Power Glory of Honor Vamos ver aqui É uma questão de você mexer, né? Fuçar literalmente Né? E olhar Aqui músicas de Natal, né? Provavelmente Isso aqui me interessa Deve ser bonito Vamos ver Noel Adeles Fidesse E aí vai Várias músicas de Natal aqui, tá? Bem legal Bem bonito Bem bacana Ó Muito conteúdo Várias pastas aqui, né? Na pasta letra S Deve ter o Silence Na, né? Que é Noite Feliz Em inglês Né? Ó Justamente Tem várias Na verdade Né? Vamos ver aqui Está mais rápida Vamos ver debaixo E assim por diante, tá? Músicas de Natal Christmas Songs Também tem aqui, ó Várias músicas de Natal Né? Vamos ver I want for Christmas Olha que legal E aí vai, tá? Bingo bells Holy Night Vamos ver Natal Natal Branco Muito show, tá? Essa pasta aqui Músicas clássicas, né? Aqui dentro Né? Várias músicas clássicas Aqui também Tem aqui mexendo, tá? Músicas Country Aqui, ó Blues, Grass Blues, Country Né? Olha só Várias pastas aqui Músicas Country Always On My Mind Deixa eu ver aqui Olha que legal Olha que show E aí vai A Jambalaya E assim por diante Bom, uma pasta muito grande aqui Só de Country, né? Também tem Dance, né? E deixa eu voltar aqui Apertar aqui A Dance Se eu entrar dentro da Dance Vamos ver aqui, ó All Around Beat Alone Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Só clássicos, né? Quem gosta de Dance Get Away E assim por diante Beleza, pessoal? Bom, então Essa é a pasta De Dance Aqui nos internacionais, tá? Na nossa próxima aula Eu vou mostrar Internacionais 2, tá? E as demais aqui Que são Jovem Guarda, né? Músicas Japonesas Megapack E MIDI MPB, tá? Uma aula mais completa aqui Mais de 30 minutos Tá, pessoal? Não se esqueça Se você quer adquirir o pacote, tá? Mais de 47 mil Playbacks Mids, tá? No valor de 100 reais apenas Eu não vou deixar isso Por muito tempo, tá? Então aproveita Entre em contato no WhatsApp Que está sempre na tela E adquira, né? Faça suas perguntas aí O valor é 100 reais No Pix Ou no Depósito Eu mando pelo WhatsApp O link para você baixar Ou pelo seu e-mail Tranquilo? É isso, pessoal Fico hoje por aqui Um abraço Professor Evandro Nunes Nos vemos Nas nossas próximas aulas E ricas Tchau, pessoal